Gold Plásticos, você já conhece aqui na nossa programação, eles oferecem pra você sacos de lixo extremamente reforçados, tanto pro uso residencial quanto pro uso comercial, mas eu quero chamar a sua atenção. Você é dona de casa porque eles têm um produto super diferenciado que vai facilitar a sua coleta seletiva. A gente tem sim que se preocupar com o meio ambiente, a gente precisa sim separar o nosso lixo, e aqui eles têm um produto que com certeza vai facilitar a vida, que é o saco de lixo específico pra coleta seletiva. E sabe o que é legal, gente? É um produto exclusivo mesmo, nas cores selecionadas. Então aqui, azul papel, vermelho plástico, amarelo metal, verde pra vidro. Gente, vocês não têm noção como isso facilita a vida. Tá interessado? Quer saber onde encontrar Gold Plásticos pra vender? Sempre nos maiores mercadistas e atacadistas. Você quer vender? Você tem um supermercado, um atacado e quer vender Gold Plásticos? Então liga, o telefone tá aparecendo na sua tela. É Gold Plásticos, o mundo merece você também.